Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma história de uma mesma pessoa que eu já compartilhei aqui no canal. Bom, fica aqui até o final, que é bem bacana, eu tenho certeza que tudo que você vai ver aqui vai servir muito de inspiração, principalmente pra você. Eu tinha um outro vídeo pra colocar no canal hoje, né, que eu tava já preparando aqui, que era sobre tutorial que o pessoal gosta, né, como fazer vídeo, fazer vídeo shorts. Eu tô utilizando um jeito aqui bem bacana, utilizando personagens e tal, e vou trazer no próximo vídeo, isso daí, tá? Mas eu acabei de receber essa mensagem aqui, eu fiz questão de trazer pra vocês aqui, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu depoimento aqui abaixo, seu comentário também, porque esse tipo de vídeo aqui, por mais que a gente pense, né, às vezes eu faço algum vídeo aqui, eu falo, pô, será que as pessoas, está alcançando as pessoas certas, as pessoas que precisam, né? Mas às vezes um comentário que você deixa aqui já ajuda outras pessoas, tá? Então eu fico muito feliz quando eu recebo isso aqui. Bom, vamos lá. Como eu disse, às vezes a gente posta algum vídeo aqui e a gente não sabe se alcançou a pessoa certa, né? O Daniel, tá? Ele entrou em contato comigo agora e eu não identifiquei que era ele, porque ele foi que trocou de celular, né? E geralmente quando o pessoal entra em contato, eu salvo o contato, peço pra pessoa salvar também, pra gente depois, quando tiver um contato mais próximo, né, mais pra frente aí, pra eu não esquecer. E aí eu não lembrava dele, tá? E aí agora até voltei a salvar o número dele aqui. E aí o Daniel pegou e, né, vou começar a ler aqui e aí vocês vão ver. E ele começou a compartilhar comigo, já tinha conversado comigo antes e tal. E aí agora ele começou a mostrar pra mim os resultados, né? Não só que ele monetizou o canal, mas os resultados dele. E ele me autorizou a mostrar isso aqui, com isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então fica aqui até o final pra você ver aqui a cronologia dessa conversa aqui. E aí você vai tomar a sua decisão. Você sabe por que eu quero mostrar isso aqui pra você? Porque é o seguinte, ó. Às vezes você tá aí do outro lado, né? E foi isso que eu comentei com ele agora aqui. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, Cara, isso não é pra mim, esse negócio de canal dark não funciona, o YouTube derrubou minha monetização. Enfim, tem várias coisas que acontecem. E aí você deixa de colocar em prática algo que é mais fácil, é mais simples na verdade. Não fácil, eu não gosto de falar a palavra fácil. É mais simples do que você imagina, né? E na verdade, às vezes você pensa que é tão fácil. Porque, né, eu já falei várias vezes aqui de... Às vezes você clicou no thumbnail, que é um pouco mais sensacionalista. Que é uma estratégia pra atrair o clique, que às vezes algum colega aí na internet utiliza. Às vezes você caiu numa falsa promessa e aí você fica desiludido. E quando você acabar de ver essa conversa aqui, você vai ver que é tão simples. Mas tão simples fazer o que o Daniel tá fazendo. E eu mostrei, tá de graça aqui na internet. Eu vou mostrar pra você como é que você faz pra seguir o exato passo a passo dele de graça. E tá aqui no meu canal. Beleza? Beleza? Então vamos lá. O Daniel entrou em contato comigo e colocou aqui assim, ó. Olá, aqui é o Daniel. Eu tinha falado com você algumas vezes, né? Antes, o que eu comentei agora. Eu tinha deixado de lado meus canais pra investir em tráfego pago. Porém, tive mais de mil reais de prejuízo. Então vamos lá fazer aqui, ó. Uma análise. Primeiro nessa fala aqui. Às vezes você começa um canal e aí você acha que não dá certo. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Então o pessoal entra em contato comigo e fala assim, ó. Olha, cara, já tem uma semana, meu canal não tem visualização. Já tem um mês. Isso aqui, cara, é um negócio sério. Perdão. Isso aqui é um negócio sério. É um negócio que vai te gerar. Você vai ver aqui. Eu vou te mostrar o tanto que isso aqui pode te gerar, né? Ao longo prazo. Só que você precisa acreditar. Você precisa realmente acreditar. Passar as coisas que a gente passa. Tem muitas coisas que a gente passa particularmente que às vezes é difícil. Mas você não pode deixar que as circunstâncias adversas faça com que você, é, com que pare. Você pare com o seu sonho e com os seus objetivos, tá? Isso acontece com todo mundo, gente. Com todo mundo. E aí tá aqui a prova do Daniel. Já aconteceu comigo. Acontece até hoje. Acontece com várias pessoas. Tá? Então, o que que ele fez? Primeira coisa. Ah, isso aqui não vai dar certo. Eu vou investir em tráfego pago. E aí ele foi lá. E tem que investir. Tudo tem o tempo certo. Eu invisto também um pouquinho aqui. Eu vou devagarinho. Mas não deixo de fazer meus vídeos. Eu faço os meus vídeos. Vou lá e faço um anúncio. Deu certo? Não. Faço meus vídeos. Vou testo outro tipo de anúncio. Até uma hora que eu acerto. Daqui a pouco eu tô com meus vídeos rodando, meus anúncios. É assim que eu faço, tá? Então, ele parou um canal pra investir em tráfego pago. E aí ele teve mil reais de prejuízo. Não foi prejuízo, né? Eu falei pra ele até. Não acho que foi prejuízo. Foi uma forma que ele entendeu. Ele foi lá e aprendeu de alguma forma. Ele aprendeu, né? Algo que talvez não... Tá até me mandando mensagem aqui. Ele aprendeu algo que não é pra ele. Nesse momento, pelo menos. Beleza? E aí é o que que ele colocou. Daqui pra frente é muito importante. Quero que você fixa bem aqui o olhar aqui no vídeo. Aí voltei a todo vapor com os canais. O que que significa a todo vapor? Ele falou, cara, é isso que eu quero. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou publicar vídeos toda hora, todo dia, toda semana. O tempo que você tiver. E eu descobri uma coisa com essa experiência. Eu sou bom mesmo em monetizar canais. Outra coisa, cara. Às vezes a gente subestima a nossa inteligência. O dom que Deus nos deu. E o poder de criatividade, de pensamento. Eu mesmo sempre falo que eu não tenho... Não me acho um cara muito criativo. Mas eu vou aqui, cara. Eu vou me virando. Eu testo uma coisa. Eu testo outro. Faço um ebook. Depois eu ponho vídeo. Depois eu faço anúncios. Não tudo de uma vez. Só que eu não paro o meu principal. Que é a minha renda principal. Que são meus vídeos no YouTube. Tá? Meus vídeos no YouTube eu nunca paro, cara. Eu nunca paro. Tem canais aqui. Principalmente esse canal Dica Sabida aqui. Só de final de semana que às vezes eu dou uma folga, né? Porque a gente precisa descansar também. Mas esse canal aqui e um outro que eu tenho que é de notícias. Cara, eu estou postando vídeo todos os dias. Então, no mínimo dois vídeos por dia para esses canais eu faço. Fora que esse de notícias eu faço muito mais vídeos, né? Eu não faço som. Então, assim, é cansativo, é estressante. A gente fica nervoso, fica sem dormir, um monte de coisa. Mas é com isso que eu trago o alimento que vai dentro da minha casa, tá? Então, e aí às vezes a gente subestimar e esse negócio não é para mim. Eu gostei logo de cara do que ele falou aqui, ó. Eu sou bom mesmo em monetizar canais. O cara é bom mesmo, cara. Lógico que ele é bom. Eu vou te mostrar aqui, ó. Então, está aqui, ó. Esse aqui é um dos canais dele, tá? R$662,00, né? Ele faturou até agora. Eu não vi aqui o filtro que ele fez, mas não interessa qual que é o filtro. Se foi todo o tempo ou se não foi. Lembrando que você vai ver aqui que ele começou esse ano, tá? De 2022. A gente está no mês 9 ainda. Eu queria saber se existe algo, algo aí que você conhece, né? Que possa trazer um retorno tão rápido assim. Coisa de meses, em menos de um ano. E aí dá uma olhada nesse outro aqui, ó. R$5.225,00. Isso aí, não interessa se foi do começo do ano. Eu não sei realmente de quando foi até agora. Mas porque ele começou em fevereiro, se não me engano. Depois ele deu uma parada e depois ele voltou. Então, tem pelo menos uns seis meses aí. Qual o negócio que te traria R$5.225,00 em seis meses? Se ele tivesse parado de vez, né? Se for em cinco meses, ele recebeu aí R$1.000,00 todos os meses. Só de canais do YouTube, só de AdSense. E ele nem vende nada pelo YouTube, pelo que ele me falou. E dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ele está com outro canal, com 1.36 inscritos. 2.745, e olha o que ele colocou aqui, ó. Esse aqui é o próximo. Está vendo, ó? Esse aqui é o próximo de muitos a partir de agora. Então, ele pegou um jeito, cara. E aí você vai falar assim, ah, mas esse cara aí já tem jeito. Ele não sabia nada, cara. Você vai ver que até o final ele não sabia nada. Ele não sabia nada. E você vai ver que o que ele faz é mais simples do que você imagina. É mais simples do que você imagina. Eu vou falar para você como é que você vai fazer. E aí tudo isso que eu estou comentando aqui, tá? Eu mandei essas mensagens para ele. Não vou colocar aqui para não ficar repetindo. E aí eu vou compartilhar agora aqui a mensagem que ele me mandou, tá? Foi exatamente um vídeo seu que me ajudou, tá? Teve um vídeo que eu compartilhei, né? Sobre... É... Sobre como criar canais gringos, tá? Como criar vídeos para canais gringos. E aí tem uma playlist gratuita aqui na descrição. É sério, cara. Ele assistiu essa playlist gratuita. Ele não comprou nenhum curso depois que ele comprou o pacote de personagens, tal. Ele assistiu essa playlist gratuita. Eu já falei dela aqui, ó. Faz tempo. Então você vai clicar no link aqui abaixo dessa playlist. Tá lá. Playlist criar canais de futebol, canais gringos, alguma coisa assim. Essa playlist está gratuita. Vou voltar a falar. Está gratuita. Eu já falei várias vezes aqui de várias estratégias. Tem gente que põe a mão na massa e tem gente que não põe. A única diferença é essa. A diferença não é o curso que você compra, não é o vídeo que você assiste. Não é a pessoa que te ensina. A diferença está em quem coloca a mão na massa e quem não coloca. Ele estava parado. Assistiu essa playlist, monetizou o canal. E agora você vai ver que ele está investindo no conhecimento dele. Esse sim é o próximo passo. Se você tem condições hoje de investir no seu conhecimento, comprar um treinamento, é isso que você deve fazer. Porque vai encurtar muito a sua trajetória. Se você quer um conteúdo gratuito, tem essa playlist. Lá na playlist eu mostro ali como criar os vídeos direitinho. Mostrei a estratégia, como é que faz direitinho. Mas eu não mostro... Desde quando criar um canal, tudo. Talvez se você tenha canal, você só vai usar a playlist e já serve para você. Mas se você quiser saber mais, desde o começo, o passo a passo de como criar canal, como configurar, como criar thumbnail, tudo isso tem um link aqui na descrição. Que dá uma olhada aqui no que ele falou para mim. Acabei de adquirir mais um conhecimento. Comprei pela sua indicação, que é o curso do Rafa. Que é o Speed Tube. Beleza? Aqui, coordenadas Speed, Speed Tube. Tem vídeo aqui no canal mostrando por dentro desse curso aqui do Rafa. Beleza? Então é só você clicar no link da descrição. Então vai estar o link lá do Speed Tube e o link da playlist. Vamos continuar agora aqui. E eu vou te mostrar o que ele fez. Eu vou te comprovar, na verdade, tudo que eu estou falando aqui. Vamos escutar aqui o áudio dele aqui. Opa, Agostinho, mas boa tarde. Deixa eu aumentar aqui. Foi exatamente um vídeo seu que você fez, acho que no comecinho do ano, sobre fazer um canal internacional de futebol. Aí eu peguei, inclusive já tenho até um vídeo lá no seu canal, sobre o que eu falei com você, que eu monetizei em 15 dias. Bateu mais de 50, 55 mil visualizações. Inclusive esse vídeo, eu nem lembrava qual era esse vídeo do depoimento dele. Eu vou deixar aqui também na descrição, que ele até me compartilhou. Foi esse vídeo aqui. Vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição. Aqui embaixo tem o link do vídeo, de quando ele monetizou com 15 dias. Tem o link da playlist para você assistir. Somente assistindo essa playlist você já vai conseguir criar um canal aí, criar vídeos aí para você começar a monetizar com canais gringos. E eu dou exemplo, eu mostrei o meu canal gringo. Está até parado esse canal meu aí, que é um canal do Bocajúnior que eu falo lá. Está até parado. E até adianto, um dos canais que ele tem é do Bocajúnior. Eu até falo para o pessoal, não copia, cuidado. Ele acabou fazendo, ele aproveitou ali e o canal dele está monetizado. Então é só você assistir essa playlist. Então tem o link aqui do SpeedTube, o link da playlist e o link desse outro vídeo para você ver o depoimento dele aí sobre o que ele fez para monetizar. O que foi isso que eu estou falando agora aqui? Vamos continuar aqui. É, agora eu só estou replicando o que você ensina naquele vídeo e fazendo, assim, é semelhante. Os dois canais aí que você está vendo no monetizar foi com a mesma estratégia que você ensina naquele vídeo de criar um canal internacional de futebol. Eu não vou mostrar aqui quais são os canais dele, tá? Apesar de que ele nem falou nada para eu não mostrar. Mas um é do Bocajúnior e o outro é de um outro time também internacional. Isso não tem muita relevância para você, querer saber qual é o canal dele, sobre o que é. É só você pegar e fazer. Escolhe um time de futebol no nosso pacote de personagens. Inclusive, eu vou deixar o link também que eu tinha esquecido. Mas dentro da playlist que você assiste, já vai ter a indicação para você adquirir nosso pacote de personagens. Lá tem de vários times internacionais. Tem Boca, tem River, tem Manchester, tem Barcelona, tem PSG. Dá para você criar de vários times aí da Europa, aqui do Brasil, aqui da América do Sul. Já criei, às vezes o pessoal pediu, cara me pediu para criar um lado México. Eu criei do Chivas, eu criei. Então, de repente, você entra lá para ele e falou, cara, eu quero criar sobre o Colo-Colo do Chile, que não tem. Olha, eu crio um personagem para você aqui, tá? Não é todos que eu consigo fazer. Vou deixar bem claro aqui que, às vezes, o pessoal quer que eu faça coisa aqui que não dá para fazer. Mas, de repente, um time daqui que ainda não tem daqui do Brasil. Olha, eu quero fazer do Paysandu. Acho que já tem do Paysandu. Eu quero fazer o Crio ali para você. Então, dá para fazer de vários aqui, tá? Replicando os que eu já tenho ali, tá? Vamos continuar aqui, então. E, realmente, o YouTube foi o que eu me identifiquei. Investi no tráfego, mas só que não tive aquele retorno, assim. Até teve, mas não foi aquilo tudo, assim, não. Então, está aqui. Ele falou para mim que acabou de adquirir, né? Adquirir. Esse aqui é o SpeedTube do Rafa Silva. Então, tudo que ele fez, tudo que ele fez aqui, ó, que eu falo, está dentro desse treinamento aqui do Rafa, que é o SpeedTube. Só que aqui o Rafa ensina a fazer em português. Então, só você fazer a mesma coisa, mas, ó, é só assim, eu até falo direto, cara. É só você pegar uma estratégia, um treinamento, aí que você seguir só o que está ali, porque, você concorda? O Rafa está vendendo bastante esse treinamento. Cara, se tiver mil pessoas, as mil pessoas vão fazer iguais. O cara muda, em vez de você fazer do time que ele está falando, ou do jeito que ele está falando, faz a mesma coisa, só que, cara, faz em castelhano, faz em espanhol, faz em francês, faz em inglês. Porque a gente tem lá o Azul e tem várias outras coisas que a gente já mostrou aqui, que você consegue utilizar vozes, cara, vozes internacionais, assim, ilimitadas, né? Ilimitadas, do idioma que você quiser. Você pode fazer até em Japão, tem que você quiser. Então, ele falou assim, esse aqui é o link, está vendo? Esse foi o link que você publicou no canal sobre o depoimento dele. Vou deixar aqui também para você ver esse outro depoimento dele, que é bem parecido com esse agora aqui, né? E aí, eu também, eu coloquei aqui, aquele depoimento, show de bola, né? Eu falei para ele, é isso aí, Daniel. E aí, eu conversando com ele, ele trabalhando assim, mais um vídeo, também, outro vídeo, já saindo do forno. Ele estava conversando comigo e trabalhando aqui, já produzindo mais outro vídeo. Porque esse tipo de vídeo aqui, que a gente mostra nessa playlist, que o Rafa mostra lá no Espírito de Tudo, é muito fácil de fazer, cara. É muito simples, é copiar e colar praticamente, tá? E aí, eu vou mostrar aqui o final da conversa aqui, que você vai ver que bacana. É isso aí, parabéns, estou muito feliz por você, eu falei para ele, né? Eu perguntei para ele quantos canais que ele estava monetizado. E aí, ele falou que tinha deixado um de lado, agora tem apenas, né? Tinha deixado alguns de lado, tá? Hoje, ele está com apenas dois. Ele estava assim, olha, ele tem um apenas dois. Olha como é que o cara está. Olha a mentalidade do cara. Ele está com apenas dois. Às vezes, você está aí, você achando que não é para você, que você não consegue monetizar nenhum canal. Ele falou, estou com apenas dois. Ele já está com mais um, que está bem próximo, tá? Tem outros que estão parados também, que ele vai depois, vai continuar. Aí, eu perguntei se podia compartilhar com a galera aqui. E aí, ele colocou assim, olha. Gostaria que todo o conteúdo na internet fosse igual ao seu. Não sabe o quanto me ajudou. Cara, deixa eu falar um negócio para você aqui, olha. Meu conteúdo aqui é simples. Eu já falei várias vezes aqui. Eu não me preocupo tanto com o cenário, aquele monte de luz piscando e tal. Eu acho que é importante, é bacana, assim, né? Eu até já falei, eu trabalho aqui na sala da minha casa, eu tenho criança pequena, tudo. E a gente não pode deixar isso ser impeditivo. Até mesmo as adversidades que você encontra, às vezes, no local que você trabalha, dentro da sua casa, seja onde que é. Às vezes, um barulho, você precisa se adaptar a trabalhar com isso. Eu preciso me adaptar, que eu tenho dificuldade de trabalhar com isso. Dessa forma, a gente precisa se adaptar. Só que o responsável por tudo, cara, foi ele que colocou a mão na massa. E o conteúdo é simples, cara. É básico. O que eu procuro fazer é mostrar aqui a sinceridade, mostrar para você que é possível, tá? Fazer o que eu faço, o que o Daniel faz e que várias outras pessoas fazem. E aí, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai servir para você, ó. No começo do ano, estava para desistir de trabalhar com a internet. Olha isso, cara. Graças àqueles vídeos seus e o desempenho dele. É isso aí, é isso aí que eu gosto. Agora tem que saber que o meu vídeo foi só um catalisador, talvez, né? Foi só uma ponte entre o que ele... Para ele atravessar o rio. Então, o que valeu mesmo, cara, foi o desempenho dele. E ele está firme e forte. Show de bola, fico muito feliz por ter alcançado o conteúdo. Vamos em frente, conteúdo é vida. Aí, eu até falei para ele, cara, eu vou gravar aqui, ó. Eu estou gravando agora, acabei de receber. Eu estava com outro conteúdo, já pronto para gravar aqui, para trazer aqui no canal. Mas, cara, esse tipo de conteúdo aqui, se você chegou até aqui, cara, até o final, até comenta. Eu sempre peço para o pessoal comentar, se você chegou aqui até o final. A gente está com aproximadamente 15 minutos de vídeo. Cara, se isso daqui não te impactar de alguma forma, e se você só gosta de assistir vídeos, ou ver vídeos que vai te mostrar um passo a passo, tudo certinho, que é importante aqui no vídeo, que no canal tem um monte, mas você não coloca em prática. E você está procurando só receita, pronto, cara. Eu, particularmente, esse tipo de vídeo aqui, cara, esse tipo de vídeo que eu estou te mostrando aqui, para mim ajuda demais, porque você vê que são pessoas simples, cara. Pessoas simples. Você vê, eu compartilhei aqui o áudio dele conversando comigo. Aqui, eu falei que ela investiu mil reais, mil reais de prejuízo, segundo ele, em tráfego pago, e não é um prejuízo. Mas, cara, imagina se ele tivesse pago mil reais num curso que tivesse trazido esse retorno de cinco mil para ele. E ele não pagou esses mil reais. Nosso pacote de personagem é barato, bem acessível, né? Claro, não é todo mundo que nesse momento, às vezes, tenha. Mas é bem acessível pelo retorno que vai ter. O treinamento do Rafa também, 97 reais, cara. Hoje, não sei se ainda está, o link está aqui, como eu te falei, para você ter esse retorno aí, um retorno desse, cara. Então, assim, o que a gente vê, eu não tenho mais o que falar. A gente vê lá várias pessoas lá, o Silas lá, né, que começou também assim, tem uma história muito parecida com esse menino aqui. Tem várias, tem o Samuel. A gente trouxe muitos aqui, tem muitos aqui. Tem o Marcelo, que sempre compartilha aqui com a gente também. Tem o nosso grupo de alunos. Quando você virar nosso aluno, tem um monte de gente lá dentro, compartilhando também as experiências. Então, é isso aí, tá? Para resumir, se você quer que eu te dou aqui um conselho, eu te falo alguma coisa, cara, é isso aí. Assiste a playlist aqui na descrição e coloque em prática. Caso você queira um algo um pouco mais rápido, mais rápido, adquire o treinamento, adquire o treinamento do Rafael Speed, o Speed Tube, que aí você vai ter mais mastigadinho ali, já tudo empacotado num lugar só. Beleza? Se for bom, então se inscreve, tá? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Cara, isso aí é muito importante para mim, quando você deixa o comentário, né, principalmente o comentário. O like também, porque faz o YouTube entregar para mais pessoas e atingir pessoas igual o Daniel, igual vários Daniels, vamos dizer assim, que tem na internet. Mas quando você deixa o comentário, para mim é muito importante, porque eu consigo medir um pouco, né, do trabalho que eu estou fazendo, do alcance que a gente está tendo e como que a gente está impactando outras vidas, né? Eu sempre falo que eu compartilho aqui, não sou hipócrita, conteúdo para o meu canal, eu também estou ganhando, estou faturando, estou vendendo treinamentos aqui, que é isso que traz o sustento aqui para a minha família. Mas quem já me acompanha há bastante tempo sabe que o que eu faço aqui é na maior das sinceridades e eu fico muito feliz quando recebo um depoimento desse aqui. Beleza? Isso aí, até o próximo vídeo.